Vaga! Rudo! Tan-tan-dã! Tan-tan-dã! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso Naruto e vamos embora aqui com mais um atendendo pedidos aí de times malucos. Meu time tá bem doido também. Olha aí. Tá loucão o time do Gen. Tá cheirando meia lá, ó. Tem quadrado, hein? Olha lá, ó. Tem quadrado? No suporte, mas tem. No suporte, então não tem quadrado. Então não tem? Não tem cobra. Não quer isso, não. Eu não gosto desse Orochimaru, não. Ó, quadrado, ó. Tá vendo? Vamos segurar esse quadrado aí. Nossa, o que foi isso? Também não sei. Eu, hein? O Chris, quando dá L2, vira... O que é isso? Eu fiz um combo aqui, moleque. A cobra... A cobra saindo da cobra. Ah, como assim? É muita gente. Cadê o povo, meu Deus? Vai, tá pancada. Não, pancada eu que... Olha isso, Gen. Não, não quero ver não. Sai daqui. Ah, pronto. Nossa, que apelão esse Orochimaru, velho. Sai daqui, gente. Sai daqui, ó. Ah, não. Ah, bloqueou meus Paranauê. Agora é só finalizar. Ah, sim. Ferrou. Já era a minha esperança, que era despertar. Foi bloqueado. Vai despertar o inferno. Vai despertar morto, mano. Aí, relasce aí, depois você ainda tá vivo. Chof, chof, chof. Valeu. Agora. Morreu. Nossa, senhora. Nossa, eu gostei pra caramba, Sr. Timauri. Valeu quem deixou aí. Beleza, então eu já saí aqui liderando. É. De boa. Meu segundo time também atendendo a pedidos. Isso aqui é um pedido bem louco, Chris. Meu também atendendo a pedidos aqui. Só os pedidos loucos. Eu nem me lembro quem é esse cara aqui. Nem sei o que ele faz. Isso aí, se eu não me engano... Eu não sei se isso aí é o Goku ou... Mas o suporte tá bom ali. Pelo menos tá bacana ali, os caras. Olha o meu time aí, Chris. Um mascarado. Rinato e Kushina. Não dá certo, não. Rinato e Kushina? Não. Minato e Kushina. Ah, tá. Rinato, assim, pronto. Minato. Cheira meia. Cheira meia, Chris. Pronto, ó. John, olha como você desceu, né? Olha lá, gente. Me ajuda aqui. Pega no canto. Não, não vai pegar no canto, não. Sim. Encoste no canto da porrada. Tutum. Olha, moleque. Eu tô começando a perder a jogar esse negócio, hein? Sai daqui. Ah, pronto. Tem cobra ali também. Vai em casa, gente. Me ajuda aqui. Tô ficando bom nesse negócio, hein? Olha lá. Entrou pra apanhar o povo aqui, meu Deus. Hadouken. Ah, sai daqui. Ah, sai daqui. Tutututu. Ah, eu não consigo fazer nada. Mas essa... Olha. Mas esse é o objetivo, já. M2 já era. O que é isso aqui, meu Deus? Vamos selar ele. Vamos selar ele, galera. Sela. Sela nada. Não. Sela aí. Porrada em equipe. Pela bunda. Você devia ter morrido já. Não. Não. Chega até a Cube. Não. Sim. Não. Sim. Oh. Sumi. Jumbo. Oh, como eu sumi aqui. Quando eu tô sumido, você não pode bater, não, Cris. É a lei da física. É a lei da física? Tu, Naruto. Só as poucas. Não. Ah, de novo, mano. Ah, não. Que sacanagem. GG, 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 GG. Ah, não é possível. Só isso. Que mentiroso. Sim, tá bom demais, já. Tá bom demais nada. Vai, meu. Vai, aparece. Agora. Aparece nada. Ha. Não. Vai. Nossa, cara. Uh. Não. Não. Cadê o Cris? Qual é o Cris aqui? Cris não tá aqui, não. Cris não tá aqui, não. Cris morreu. Morreu. Pega, meu filho. Pega. Vai. Morra. Não. 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 Opa, tô vivo aí. Não, 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 não. Ah, nossa, cara. Quase. Quase. Que pariu das loucas. Ah, agora eu já ganhei duas, só falta ganhar a terceira. Não, a terceira não vai ganhar, não. Tá decidido que a terceira é minha. Já peguei mais um time aí. A terceira pedindo, mais um time malucão aí, ó. Vamos ver qual que é o time da vez. Não é possível. Agora eu vou sentar a porrada. Pronto. Ah, não. Agora eu perdi. O que que eles vão fazer? Tá capatatinho. Capelação, velho. Olha lá. Aí cai. Pronto. E ainda tem um Jinchuriki ali. Que sacanagem. Pronto. Agora eu perdi. Você tem o Naruto e o Haikage aí. Ah, agora eu perdi. Agora eu tenho certeza. O que que eu sou? Ah, Supremo. Não, meu Deus do céu. Ali é muito apelão, cara. Eu também sou Supremo com ele. Você tá junto, isso daí é vagabundo. Pô, é chute na cara. Caramba, ferrou. Pensei que ia ganhar três agora. Acho que eu não ganho. Pensei que é assim, Cris. Pé na porta, chute na cara. Não é soco, não. Ah, eu que sou do Taijutsu aqui. Não é nada. Eu sou do McDonald's Jutsu, olha lá. McDonald's Jutsu, nada. McDonald's Jutsu, feliz. Toma aí o McDonald's, você feliz aí. Vai lá, bate com... Olha. Opa. Reuperar nada do chakra, não. Não, que isso. Opa, ficou a gente mais aqui, hein. Batei em todo mundo. Não batei em todo mundo. Olha isso, não dá. Ele não larga. Ele até larga o controle. O Teca tem uma pelão aqui. Jutsu! Você vê. Jutsu! Jutsu nada. Tem. Não, que mentira foi essa? Tem. Jutsu! Jutsu! Ah, pô. Jutsu nada. Jutsu! Tô, tô. Jutsu aqui! Ah, olha aí. Minha equipe! Não. Não dá, mano. Olha isso. Mata, mata. Mata. Morri já. Olha, velho. Que mentira. Que mentira. Ficou com isso de vida ainda. Deve ter morrido logo. Morreu agora. Não. Ah. Sai que estrear. Vamos revidar, vamos revidar agora. Vamos pra fora do mapa. Esmaga ele pra ele não poder lutar mais. Esmaga nada. Pum. Não, não, não. Ah, tchau, tchau, tchau. Ah, tchau, tchau, tchau. Senhor. Não, por que ele tá batendo lá na nuvem? Olha isso. Vai, meu filho. Ah, hahaha. Ah, haha. Há, 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 haha. Obrigado.